Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode acompanhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano A alma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como um sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano A alma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como um sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Esqueça então o não e o talvez Diga sim, esta é a sua vez É o seu amor É o seu amor É o seu amor Que vem chegar Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano A alma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como um sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano Vem comigo Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano A alma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como um sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Alguém chega ao fundo De um ser humano A alma estrela solta